A Polícia Civil Militar aqui de Humoarama, rotineiramente, faz levantamentos no sistema da polícia no intuito de identificar, localizar aí homens procurados pela justiça, não só aqui em Humoarama, mas também em outras comarcas. E a polícia aqui de Humoarama acabou localizando dois homens que estavam aí comandados de prisão em aberto. Um deles foi localizado pela Polícia Civil. Investigadores aqui de Humoarama acabaram deslocando até o Conjunto Colibri, aqui na cidade, para localizar e prender um procurado da justiça, um homem de 36 anos que estava devendo pensão alimentícia. Os policiais realizaram então patrulhamentos e conseguiram localizá-lo na sua residência. Ele foi abordado, revistado, nada de listo encontrado com ele, foi lido seus direitos e informado sobre o mandado de prisão. Ele não esboçou nenhuma reação e foi encaminhado para a delegacia. A outra pessoa acabou sendo localizado já no Jardim Alvorada, aqui em Humoarama. Desta vez, os policiais militares é quem o localizou. Ele estava na sua residência. Como os policiais já sabiam que contra ele existia um mandado de prisão, acabaram realizando a abordagem. Ele, um homem de 41 anos, estava sendo procurado pelo crime de furto. O mesmo também passou pelo mesmo procedimento, foi revistado e, na checagem no sistema, confirmado. Foi informado a ele que o mesmo seria preso. Ele também não reagiu e acabou sendo encaminhado. Ambos os suspeitos, comandados de prisão, que estavam em aberto, foram entregues ao sistema de presídio da 7ª Subdivisão Policial, aqui de Humoarama, onde vão, então, responder pelos seus crimes. A informação é esta, Tatu. Eu volto com você no estúdio. Um beijo!